Por que plantavas estrelas Depois de colher o sol Não vistes nas caravelas A morte com seu farol Eguainhava, eguainhava Amavas a terra livre Terras em mares sonhavas Até que invasor pisou A flor da paz que guardava No forte do castelo de Belém Guainhava saltou para lutar Contra os invasores da Lengua Ah, anhongais e caroaná Flechas contrabalas Anhongarapá, jurupá-ípanapuê Macaréu e Nhangá-Bim Timalatiá, Tupã, Tupã Timalatiá, Tamaramã Terras violadas, dores devolutas Várzeas de silêncio e solidão Eu que era um pássaro voando no meu sonho Hoje não tenho onde pousar meu coração